Olá, sou Valkyria Martinez, coordenadora do Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão e Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Marília. E hoje estamos aqui no início da gravação do programa Sabores do Mundo, já em sua sexta edição, e hoje com a culinária francesa. Estamos recebendo o senhor Eric Mancini, que irá proporcionar aqui aos convidados que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Excelentes pratos, não é isso, senhor Eric? Olá, prazer. Isso, vamos apresentar dois pratos hoje. Uma entrada, que se chama o Steak Tartar, que é uma carne cru, temperada, bem gostosa, e uma bife bourguignon, que é uma carne de panela que a gente faz bem saborosa também. Olha só os pratos que nós teremos hoje aqui no estúdio. Acompanhem! Projeto Sabores do Mundo da Universidade de Marília. Estamos aqui hoje com a edição, com a sexta edição da culinária francesa. E eu gostaria de agradecer os nossos parceiros que sempre estão presentes, nos acompanhando aqui nas edições deste projeto tão delicioso, que nós veremos daqui a pouquinho com os pratos do senhor Eric. Eu gostaria de agradecer Tiago, coordenador do curso de Gastronomia da Universidade de Marília, a nossa querida Mara, coordenadora do curso de Nutrição da Universidade de Marília, Adriana, aluna da nutrição, o senhor Eric, que está aqui conosco, e também os parceiros sempre presentes neste projeto. Prefeitura Municipal de Marília, hoje com a senhora Juliana Rocha, também do Núcleo de Apoio ao Imigrante, Secretaria Municipal de Direitos Humanos, o senhor Matheus Pançonato, da Câmara Municipal de Marília, o senhor Tony Filho e o senhor Flávio Alpino, da TV Marília, e a nossa convidada muito especial, a Gabriela Ramos, do Marília On. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco neste projeto. Muito obrigada, professora Valkyria. A professora Valkyria fez a abertura do programa para nós hoje, e estamos aqui em mais um programa Sabores do Mundo, aqui na Unimar. Eu sou Adriana Rodrigues, sou formada em Gastronomia aqui na Universidade, e sou aluna do curso de Nutrição. E hoje nós temos um convidado especial, que é o chefe Eric Mancini, do Le Marché, e vai fazer um prato de Paris para nós, gente, fantástico. Fala para nós, Eric, qual vai ser o prato de hoje? Primeiramente, prazer, Adriana. Prazer é todo nosso. Hoje eu quero apresentar dois pratos, um steak tartare, que é uma entrada, e um bœuf bourguignon, que é um prato principal. Fantástico! E nós vamos aqui bater um papo e vamos iniciar o nosso prato. E, chefe Eric, por onde nós vamos começar esse prato fantástico que você vai elaborar hoje? Hoje nós vamos começar com o bœuf bourguignon, tá? Eu vou mostrar os preparos, os temperos, tudo, e depois eu vou montar o steak tartare pra você. Ok, você fez um pré-preparo já, porque, gente, demora muito pra preparar, e, como vocês sabem, a gente tá aqui num estúdio e ele já trouxe pré-preparado. Explica pra nós, chefe, como que você fez esse preparo? Tá, eu vou explicar um pouquinho do prato, do origem do prato. Esse prato aqui é um prato que eles usam uma carne de segunda qualidade, tá? É uma tipo de carne de panela do francês. Agora, além de usar a panela de pressão, a marina 24 horas no vinho tinto. O vinho tinto tem as propriedades, os taninos, que até ajuda a amolecer a carne dura, que não precisa cozinhar na panela de pressão. E pode ser qualquer tipo de vinho tinto. Ah, um bom, suave vinho tinto, nem seco, nada doce. Bom, suave, seco, não doce, ok. E, além do 24 horas temperado, a gente, eu trouxe uma amostra. É uma carne cortada em cubos, né, cubos grandes. A gente coloca aromáticos de cenoura, salsão, folho de louro, tá? Eu vinho tinto sem sal, completamente sem sal. A gente desce 24 horas. Depois, o que que eu fiz? Eu levei, eu cozinhei pra 4 a 5 horas, fogo baixo, na panela normal, com a tampa, mas sem pressão. Assim, até ela amolece e fica cozido mesmo. No vinho, você acresce no vinho. Coloca um pouquinho de água, assim, os aromáticos que eu acabei de falar. E o vinho tinto, e eu coloco um pouquinho de água pra não secar a panela também. Então, imagina, gente, o sabor 24 horas no vinho tinto. Imagina. Dá um sabor muito bom. Você sente bastante o vinho tinto na carne. Então, Adriana, eu vou explicar pra você os passos das preparações que nós vamos fazer agora. Essa batata tá cozinhando meia hora, já tá no ponto. Vamos escorregar a batata e terminar o purê. Vamos fazer alguns acompanhamentos do bife bourguignon, que é o dourar o bacon, glacear a baby cenoura e também glacear a cenoura, a mini cenoura, tá bom? Isso, é o preparativo do que vai acompanhar esses acompanhamentos, perfeito. Então, vamos pegar aqui a batata. Tá, agora vamos amassar nossa batata cozida. E o purê acompanha qual prato? O principal? O purê é pra o prato principal, isso mesmo. O principal, ok. E, Chef Eric, conta pra nós como é que você veio parar aqui em Marília. Conta um pouco a sua história, que eu já sei que é super legal. É, é uma história interessante, né? Eu sou do Canadá. Eu vim parar aqui em 2013. Eu me formou lá na França, no Cordon Bleu, encontrei minha esposa, a Emine Nishimura, que ela é uma brasileira da cidade Pompeia, da família Nishimura, da família Jato. E ela me convidou pra conhecer o Brasil, apaixonei e comencifiquei. Foi amor, gente. Olha só, só poderia dar certo, né? Também eu escapou do frio lá no Canadá, tá? E escapou do frio, com certeza. É muito frio no seu país. Sim, muito. E aí você teve... Como é que você teve a ideia, né? De abrir esse restaurante? Como é que foi? É, nós dois estamos formados lá no Cordon Bleu. Era nosso sonho de abrir um restaurante, sempre. E quando a gente começou a namorar e pensar do nosso futuro, a gente achava que a gente vai montar um restaurante junto. E quando eu vim parar aqui no Brasil, a gente viajou bastante, o país inteiro. Fomos lá pro sul, nordeste. Eu conheço quase esse país inteiro. Pra ver aonde era pra montar. Porque naquela época, a gente não tava tão certo se a gente queria ficar no interior ou vai pra uma cidade maior, o capital e tal. E a decisão foi feita fácil porque ela engravidou. Quando ela engravidou, o pai falou, você não vai a nenhum lugar, você vai ficar aqui. Fantástico. E Marília só ganhou com isso, né, gente? Um restaurante Le Marché, na minha opinião, um dos melhores restaurantes da cidade. E como é que conta? Fala um pouquinho pra nós do seu restaurante, Chef Eric. Nosso restaurante foi fundado, inaugurado em 2015. Com a proposta de fazer um bistrô francês. Pra mostrar a nossa formação, técnicas francesas, tudo. Com tocas assim, eu sou do Canadá, eu viajei o mundo inteiro, eu gosto muito de comida asiática. Então, a gente gosta de falar que é francês com as tocas global. Fantástico. A inspiração dos países da Ásia, dos outros continentes, dos outros países, culturas. Eu gosto muito de misturar a minha comida com vários temperos exóticos também. Fantástico, os sabores, né, todos aí diferentes. Só pra passar o que eu tô fazendo. Amassei a batata. Agora eu vou colocar dois colheres de manteiga. Ok. Tá bom? Dois colheres de sopa de manteiga na batata. Você sabe que na França eles usam muita manteiga, tá? O ingrediente mais querido dos franceses é manteiga. E a manteiga verdadeira, né, gente? Não é margarina, manteiga. Não, eles não usam lá e coisas bem assim, artesanal, eles fazem a manteiga pura. Nunca usa margarina. Que maravilha. Mais saudável e mais saboroso e gostoso. E esse prato é de que região da França? O bife bourguignon é da região do Bourgogne, tá? Eu vou colocar só uma pintadinha de sal. A região do Bourgogne é o sul-leste do Paris, da França. É uma região que é muito famosa em vinho tinto. A uva é Pinot Noir. 99% das uvas, os vinhos tintos do Bourgogne são Pinot Noir. É um vinho que é mais leve, mais assim, não é tão encorpado. Bem fresquinho, muito gostoso. Além do Pinot Noir famoso, é famoso para o bife bourguignon. Eles usam o próprio Pinot Noir, não o bife bourguignon. Fantástico. Nossa, eu estou, assim, já ansiosa para provar esse prato. Agora vamos misturar aqui. Tá. Vamos misturar aqui nosso purê de batata, para ficar mais cremoso. Bem cremosinho. Tem algum segredo para esse purê? Conta para nós. O segredo é bastante manteiga, tá? Gastronomia sem manteiga não é gastronomia. Gordura, gordura, gordura. Esse que faz o milagre mesmo. É o sabor. É o sabor, tá? Você tem que sempre reajustar os temperos com sal. E vai provando. Eu sempre falo para meus cozinheiros que para você chegar no prato, a perfeição do prato, você tem que provar. Você tem que provar sempre na montagem do prato. Agora vamos provar aqui, ver se o nosso ponto do sal está perfeito. O purê está pronto. E agora vamos terminar nossos outros acompanhamentos, tá? Aqui eu tenho bacon, tá? Uma peça de bacon que eu cortei em cubinho, tá? Esse se chama lardom. Em francês, a técnica se chama lardom, que é tipo esse formato do bacon, tá? É um tipo de cubo. E você encontra esse bacon aonde? Eu comprei no supermercado. Supermercado normal. Aqui é uma peça de bacon normal, tá bom? Ok. E agora nós vamos dourar o bacon. Vamos ligar lá no fundo. Não precisa colocar óleo, gordura, porque o bacon já tem bastante gordura aqui. Então imagina, gente, olha, eu como uma estudante de nutrição, também formada em gastronomia, e a gente tem que unir aí o sabor, né, com a saúde e às vezes é um desafio, mas a gente chega lá. A gente tenta, né, de comer saudável, mas não é tão fácil não. É uma comida maravilhosa aqui, um sabor fantástico. Mas a comida mais rica, você não come todo dia também, né? Quando você vai no restaurante, você aproveita um jantar. Agora, o próximo prato que nós vamos fazer, acompanhamento, é nosso cenoura carmelada. Agora, você me perguntou dessa baby cenoura. Sim, porque é baby cenoura. A gente gosta de usar para vários motivos. Primeiramente, a apresentação, né, tá mais bonitinho, tá mais bonito, tá, fica no prato. E também é um pouquinho mais adocicado, dá mais um saborzinho que é a cenoura maior, tá? Gente, tem os mesmos benefícios da cenoura comum, da grande, e é rico em fibras e beta-caroteno. Olha só, né, que a gente adora tomar um sol, beta-caroteno. Então, ela mantém os mesmos benefícios. Certinho. Agora, nós vamos chamar, essa técnica se chama glaciagem. E a gente tá pegando a cenoura e a gente tá deixando ela carmelada pra dar um toque agridoce no prato. Perfeito. Fica muito, muito gostoso. Vamos iniciar. Agora, nós vamos colocar a cenoura inteira. Enfim, vamos lá, cozinha a nossa cenoura. Nós vamos colocar um copo, 250 ml de água, tá? Adivinha o que nós vamos colocar? Nossa querida manteiga. Um colher de sopa de manteiga. E pra ajudar a carmelada, a gente vai colocar dois colheres de chá, um colher de sopa de açúcar. Ok. A receita vai estar pra vocês, ok, no vídeo, pra depois vocês tentarem fazer em casa ou produzirem em casa. Certo. Agora, nós vamos colocar o fogo médio e deixar ela chegar, cozinhar. E depois, essa água vai evaporando, a gente vai carmelar. E você vai ver que vai escurecer e fica mais douradinho, tá? Perfeito. Nós vamos fazer o mesmo preparo pra nossa mini cebola, que também vai ser nosso acompanhamento do bife berganhão. E por que a mini cebola? Também tem aí um segredo? A mini cebola também, primeiramente pela apresentação, né? Mais bonitinho, né? Fica mais bonito. Eu acho que tem um sabor um pouquinho mais adocicado, não tão forte, é igual a cebola branca. Tá? A gente corta no meio. A gente vai descascar nossa cebola. Agora mais uma etapa, né? Sim. Que vamos caramelizar a cebola. Sim. A mesma prepara que a gente fez na cenoura, nós vamos fazer com a cebola, tá? Perfeito. Então vamos colocar a cebola na panela. Vamos colocar um colher de manteiga. Tá? Dois colheres de açúcar. Cristal refinado. É uma pintadinha de sal. Aí volta no copo. Volta um copo de água. Deixa eu cozinhar umas 10 minutos. Até a água evapora tudo. Tá? Vamos lá ver nosso bacon. O bacon tá dourando bonitinho. Conta pra nós um pouquinho da sua experiência aqui em Marília. O que você tá achando de Marília? Como que é um pouco a sua rotina aqui com o Le Marché? Ah, eu tô morando em Pompeia, na verdade, né? Mas meu restaurante tá em Marília. Mas eu venho todo dia pra Marília. E a gente... Ah, eu tô gostando. Eu amo o interior. Eu amo Marília. É uma cidade maravilhosa. Bem sossegado. Bem... Clima boa. Não tem nada de reclamar. Perfeito. Então, ótimo. Amo a nossa cidade. Eu não gosto de trânsito. Não tem muito trânsito também, então... Perfeito. E fala um pouquinho dos pratos que você elabora, né? No Le Marché. A gente lá no Le Marché, nosso forte é os nossos frutos do mar, tá? A gente traz toda semana frutos do mar fresco do São Paulo, tá? A gente trabalha muito com camarão, polvo, lagosta, ostras frescas do Floripa, marisco, mexilhão, lula. Então, tem coisas que no interior é difícil achar. Bem, a gente traz toda semana fresquinho, prepara com muito cuidados. E esse é o nosso forte, eu acho, que é o nosso fruto do mar, que é difícil achar. E qual que é o horário de funcionamento pra quem tá assistindo em casa? O funcionamento do restaurante, nós temos dois serviços. Nós abrimos pra almoço a partir de onze e meia de manhã a dois e meia, três horas da tarde. Que é o nosso menu executivo, que a gente tem um, tipo um combo. É um prato principal, é uma entrada, prato principal e uma sobremesa. Você ganha três pratos pra um valor a partir, acho que de setenta e quatro reais, setenta e cinco reais. Fantástico, sim. E a noite é o nosso menu à la carte, que é o nosso menu da casa, que é a nossa alta gastronomia, né? Mais focada em comidas francesas com nossos toques internacionais. Sim, e você faz uns pães especiais também, chefe Eric, como que são esses pães? Fala um pouquinho pra nós. Vi a cara de um aqui, gente, maravilhoso o pão. A nossa proposta desde o abrir, inaugurá-lo no Marchê, era sempre tentar fazer tudo de uma maneira artesanal em casa. A gente criou tanto de fabricar a nossa linha dos pães, da nossa massa fresca, os molhos. A gente faz a massa folhado. Então, a gente abre durante o dia também. Você pode passar no local, retirar no local mesmo. Tá pronto pra entrega. A nossa linha de baguettes, pão franceses, pão italiano. Pianos, focaccias, que é um pão com azeite e sal grosso. Como a gente prepara? A gente pré-assa o pão e congelar. Então, o pão tá assado meio caminho. Então, você, pra ter um pão fresco, igual da padaria, você leva o pão em casa, você bota no forno, 10 minutos, e você tem um pão fresquinho, igual. Nossa, o cheirinho de pão saindo do forno na sua casa. Olha só que fantástico. Além dos nossos pães artesanais, nós temos nossa linha de nossos folhados, que são as doces, tipo coração, folhado de chocolate, folhado de uva passa, folhado de maçã. Todos os nossos folhados, os docinhos que minha esposa faz, a receita dela, que é bem estilo parisiano, francês mesmo. Gente, que delícia. Tá dando água na boca aqui, só de te ouvir. É, passa lá, você tem que provar. Mas eu vou lá. Eu já fui muitas vezes, amo o Le Marché. Que bom, obrigado. Tá, vamos terminar aqui nossa bacon, tá dourando certinho, mais um pouquinho. A cenoura, tá quase lá, tá um pouquinho dura ainda, mas eu, com essa água já vai amolecer. E a nossa cebola também, está fervendo um pouco alto, eu vou abaixar um pouco a temperatura. Então agora é só esperar, né? Tá, agora é só esperar um pouco até cozinhar. Cozinhar. Então pessoal, enquanto nós estamos aguardando o preparo do prato principal, nós vamos preparar a nossa entrada, que é o steak tartar. Isso mesmo, Adriano. Então essa aqui é uma entrada bem típica da francesa também, que é uma entrada de carne cru, tá? A carne tem que ser extremamente fresca. Normalmente a gente usa um filé mignon, porque é uma carne bem macia, não tem nervo e nada. Então dá para condimentar, fica uma saladinha, é uma entradinha bem leve, muito saboroso, é bem famoso, típico francês. Sim. Tá bom? Lembrando, gente, que a carne crua, ela deve ser de ótima procedência, sempre, para evitar qualquer tipo de contaminação. Também vai ter menos risco se você moer a carne na hora também. Eu não, assim, aviso você, pega uma carne moída para fazer steak tartar lá no balcão do supermercado. Eu prefiro você comprar peça e se moer em casa ou no seu açougueiro, pode moer na sua frente. Isso, e sempre chequem a procedência dessa carne. Exato. Então vamos lá? Nós vamos colocar a carne primeiro, que é nosso filé mignon moído, umas 300 gramas, tá? Que vai dar uma porção legal. Dentro dessa carne, nós vamos colocar cebola roxo picado, tá? Além da cebola roxo picada, nós vamos colocar mostarda de jom. Muito bem, gente. Um colher de jom direto de Paris. Isso. Fala um pouquinho para nós desse sabor da dijon. Esse sabor de dijon, eles usam muito em temperos de saladas, e a própria qualidade da mostarda é bem superior. E eles colocam vinagre e tem um raiz, a própria raiz, esqueci o nome, como se chama raiz, em inglês se chama horseradish, que é uma raiz forte, que lembra muito a wasabi. É, o horseradish, um pouco abrasileirado. Isso, exatamente. Então, a gente colocou o dijon. Além do dijon, nós vamos colocar um pouquinho de ketchup, um colher, um colher a sopa de ketchup. Vai misturando. É duas coisas que eles colocam bastante para dar uma crocância, é uma textura bem legal. É picles de pepino e alcaparra. Tá? Primeiro eu vou cortar para você o picles, que a gente vai cortar em um cubinho. E qual que é o efeito que dá? Ela dá uma crocância, né? Textura. E também o sabor. Aí você corta bem pequenininho. A gente corta bem pequenininho, em cubos. Nossa, eu imagino o sabor no meio da carne. Sim, você vai ver como... Banha muito, muito bem. Tá? Um picles de pepino, vamos colocar dentro. E também uma colher de sopa, umas 20 alcaparra. Também alcaparra é uma... é uma flor, né? É normalmente conservado no sal, e está bem salgado. Então, eu aviso a vocês sempre de lavar embaixo da água antes de usar. Isso mesmo, porque a gente compra, né? Alcaparra em conserva. Então, a dica que ele está dando aqui é para a gente passar uma água antes, né? Exatamente. Nessa alcaparra. Vamos picar bem bonitinho. Alcaparra. Nossa, o cheiro maravilhoso. Aqui no estúdio está todo mundo assim com água na boca, com o cheiro. Estamos quase lá. Agora vamos terminar com dois molinhos aqui. Vamos colocar um pouquinho de tabasco, as gotinhas só, né? Não fica muito ardido. E também o nosso molho inglês. Nossa, que delícia. certinho. Agora a nossa mistura da carne está pronta. Vou pedir para você, Adriana, guardar na geladeira para nós. Vamos continuando fazendo acompanhamentos do steak tartar. Então, olha só. Chegamos ao ponto, né? Sim. Do caramelo, né? Aqui com a cenoura e com a cebola. E, gente, o cheiro está maravilhoso. e olha só a cor da cenoura, né? Quando a água reduz, você viu como o açúcar começa a carmelar e dá essa cor que vai dar o sabor na cenoura e também a nossa cebola. Apesar de ser uma batata frita, Chef Eric, eu percebi que ela é diferente, ela é preparada de uma forma diferente, né? É, a gente faz uma batata crocante a batata frita paletinho e também uma batata rústica lá no restaurante que a gente desenvolve as técnicas para ser uma batata mais crocante do mundo. Muito bem. Para fazer isso aí não é fácil. Você tem que pegar a carne, a batata, eu prefiro deixar a casca, eu não gosto de descascar a batata, eu acho que dá mais sabor e mais textura com a casca mesmo. E além disso aí, o que a gente faz? a gente cozinha a batata primeiro, se você corta primeiro em paletinho ou pode ser em quadrados e tal, o jeito que você quer, o formato que você quer e você cozinha na água para oito a dez minutos. Quando começa a ficar cozidinha, você coa, você tira, você seca bem e você coloca no óleo, a gente dá uma pré-fritada no óleo a 150 graus para começar a dourar e a gente tira de novo, seca a batata, esquenta o óleo para 180 graus e finaliza a batata no óleo bem quente e fica bem mais cascudo. Muito bem, e quando você fala secar a batata, seria ali com um papel... A gente seca no papel toalha na mão e a gente seca o óleo para não ficar muito oleoso. tanto a água antes e depois o óleo também, Exatamente. Sempre tem que secar. Seca as duas nas etapas, então seca nas etapas, né? Quando sai da água... Quando você trabalha com a batata mais seca, vai ficar mais crocante e mais dourado. Olha aí, uma dica perfeita. E nessa água você coloca sal? A gente coloca um pouquinho de sal, mas o sal a gente coloca bem mais depois, depois das fritadas. Chefe Érica, a gente não vê a hora de provar esse prato e vamos finalizar agora, né? O nosso molho. Estamos quase chegando ao fim aqui, está quase pronto. Ele reduziu bastante o molho. Reduziu o molho. Agora eu vou colocar uma coisa que em casa talvez vai ser difícil e vocês têm, mas é um tipo a gente chama de demi-glace. O demi-glace é uma pasta de caldo de carne. A gente pega os ossos com músculo, coloca água, temperos e tal e deixa ela cozinhar tipo dois dias até reduz e fica uma pasta concentrada de carne. Sim, parece um caldo de carne concentrado mesmo. A gente é a mesma... Com um quinoa, né? Com um quinoa. Mas esse é natural, gente. Isso, muito saudável. feito no Le Marché pelo Chef Eric. Tipo um extrato de carne, né? Que a gente coloca no molho para dar mais um sabor. É uma riqueza também. Tá? Agora a gente vai terminar esse molho aqui. Vamos colocar colocar nosso carne de volta. Tá? É nesse momento a gente chama de laqueando a carne, tá? A gente dá o quilo brilho, a carne volta pela panela. E quanto tempo você leva para fazer esse demi-glace? Dois dias. Dois dias? Isso. E como que é o processo? O demi-glace, como eu disse, a gente pega pelo açougue, a gente pega tipo 24 quilos de osso, de osso de bovina. Ele abre no meio, a gente coloca na panelona, bem grande assim, cheio de água, de aromáticos, né? Cebola, salsão, cenoura, folha de louro, a pimenta do reino em grão, um pouquinho de vinho no tinto, cobre e deixa lá fogo baixo dois dias. Nossa, imagina o sabor disso. É muito bom. Esse que dá os truques lá. Agora, o bourguignon, vamos finalizar agora e outra coisa que eu quero finalizar nesse momento é nosso steak tartare. Agora, eu vou te explicar um processo aqui que lá na França, o steak tartare é costume de comer com a gema mole. Não gema mole, gema cru, na verdade. A gente adaptou no Le Marché uma forma de respeitar as tradições da gema cru, mas aqui em país tropical é meio complicado nem é da salmonela, salmonela, como se chama? Salmonela. Salmonela, né? A gente prefere não colocar o cru, então a gente faz um ovo de codorno frito, tá? Com a gema mole. No prato, o steak tartare, ele adaptou, ele fez uma adaptação por causa da salmonela para evitar qualquer tipo de contaminação. então ele frita ao invés de servir cru. Isso é para a entrada, tá bom? Deu certo, não estourou. Muito bem, fantástico. ovo frito aqui, deu certo, maravilha. Fritamos, né, o ovo de codorno, olha só, bem pequenininho, e agora vamos montar o nosso steak tartare. Isso. Vamos lá. Eu vou cortar algumas torradas do nosso baguete do Le Marché. Esse aqui é o nosso baguete francês. Olha que beleza esse pão. A gente gosta de colocar umas dois ou três fatias ao lado do prato, certo? E vamos mostrar a montagem para vocês. Pegar um prato bonitinho, tá? Eu vou colocar um salzinho na nossa batata. Certinho. Agora, a gente tem isso aqui, um aro, que deixa o steak tartare em um formato alto, em pé, é mais bonitinho. Perfeito. Tá, vamos montar o nosso steak tartare aqui. Aqui. Olha só, bem artesanal. Sim. certo? Aí, pelo chefe... De volta. Agora, nós vamos colocar nossa codorna, ovo frito. Ok. Ao lado, vai nossa... Batata crocante. Batata palitinho crocantíssima. Eu gosto de colocar algumas folhinhas, só para dar um corzinho. Certo. Em cima da salada, a gente só tempera com um pouquinho de azeite extra virgem. É um salzinho. Tá? É nossos torradinhos que vai ao lado. Prontinho. É mais um toque de chef aqui. A gente gosta de enfeitar com nossos brotinhos de rúcula em cima do prato. Muito bem. Maravilha? Nós finalizamos, né? Nosso prato de entrada e agora vamos finalizar o prato principal. Isso. Vamos montar nosso bifo orgulhão. Que é com um purê que nós preparamos. Primeira, a gente faz uma camadinha da nossa batata purê. Tá? A gente vamos colocar a cenoura, a carne. Aqui vamos colocar as peças. agora nós vamos colocar acompanhamentos, nossa cenoura glacê. Uau! E olha as cores. Vamos colocar nossa cebola carmelada. Olha que cor lindo, né? Nossa! As cores maravilhosas. E vai dar, né, um sabor adocicado, provavelmente. sim, claro, ela corta o... combina muito bem com o salgado da carne. Agora nós vamos colocar nossos crocantes de bacon para dar mais um sabor. E vamos terminar aqui com o nosso caldo. quase lá. pronto. Bif bourguignon maravilhoso. À la francese. Colorido, maravilhoso, lindo. E finalizamos aqui esses pratos maravilhosos franceses que o nosso convidado especial, o chefe Eric, preparou para nós. Está um cheiro maravilhoso. A gente vai agora para a degustação, né? E agradecendo mais uma vez aqui a nossa coordenadora da nutrição, Mara, e o Tiago, coordenador de gastronomia aqui da Unimar. Chef Eric, muito obrigada por ter feito esse prato maravilhoso aqui para nós. E façam suas reservas ali no Le Marché. No Le Marché Bistrô, comprem seus pães, degustem nossos afolhados, tem um monte de coisa lá para vocês conhecerem. Maravilhoso, até a próxima.